Bom dia, bom dia Olá, bom dia, bom dia, bom dia Está no ar o TV Verdade Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade A verdade é que o doutor Ricardo quer falar Bom dia, doutor Ricardo Ah, eu quero Desejar bom dia a você, aos componentes da mercada Aos telespectadores E junto com este bom dia Uma bênção Para que o dia Corra com muita saúde Muita paz E muita prosperidade Você está com formiga na cadeira ou o que é? Estou quietinho, quietinho Você está meio... Não, estou quietinho, quietinho É porque nós vamos falar de um assunto Que mexe muito com a gente Que dá formigamento E muito Dá muito formigamento? E muito formigamento Agora nós vamos ver o redondo Ele que desce redondo Cidadão Éder, bom dia Bom dia, bom dia nada Um ótimo dia para você, Carlinhos Não, um ótimo dia Ótimo dia para você Para as amadas telespectadoras Para os queridos telespectadores Para os colegas dessa bancada Para os colegas da emissora E para você que acordou mais cedo Para assistir o TV Verdade Cidadão Nossa, é bom demais falar isso O diretor falou que hoje Você ia mostrar o seu redondo no programa Ah, não, não, não Eu posso até... O que que é? É, eu tenho um redondo aqui Mas pode ser depois? Deixa eu ver o seu redondo Não, pode ser depois? Você mostra depois? Mostro, mostro depois Pode ser? Aqui no programa Aqui no programa, pode ser? Então tá Depois que agora Nós vamos dar bom dia Para a maravilhosa Dona do Mundo Versos Amanda Versos Bom dia Bom dia Bom dia, pessoal de casa Ótima quinta-feira para todo mundo Estamos aqui mais uma vez Nessa manhã maravilhosa Vamos começar com fogo Porque hoje é fogo Você está com fogo ou com formigamento? Eu sempre tenho fogo Você sempre tem fogo? Você é uma mulher fogosa? Aham Totalmente O que que caracteriza uma mulher fogosa? Aquela que tem o sangue quente, sabe? Como é que é? Não, não sei Vou te mostrar daqui a pouco É só o sangue que é quente? É, quando o sangue é quente, tudo é quente Aí você pega fogo, você exala fogo Entendeu? Aí tudo fica quente? Aham, tudo Tudo, literalmente O pé fica quente O pé fica quente A ponta do cabelo fica quente O joelho fica quente Aham Inclusive eu estou quente agora O joelho, as coxas ficam quentes Tudo Se encostar aqui dá para fritar alguma coisa A barriga fica quente Aham O braço fica quente Tá certo Bom dia A música A música Vem lá Agui Lárens Como está? Bom dia Bom dia Bancada Bom dia Você que está aí nos assistindo Nos acompanhando E mais um dia Aqui no TV Verdade Bom dia para todo mundo O Gui Você está com formigamento Ou você está quente? Amor Não tem nada de formigamento Nesse corpo aqui Essa coisa não me pertence Agora Quente eu sempre fui Você é quente? E muito, meu amor. Prefiro nem comentar onde. Mas, vovô, vovô, você é tal qual a Amanda. A Amanda falou que ela é quente inteira. Você é quente em todinha. Eu sou um pouco mais quente da cintura para baixo. Você é quente da cintura para baixo. Então, você é quente no joelho e no pé. Exatamente. Muito bem lembrado. Porque as pessoas pensam maldade, né, gente? E você é fria, por exemplo, no braço? Eu sou um pouco mais tranquila na cabeça e um pouco menos tranquila nas pernas, nos pés. É que vocês me entendem. Entendemos. Quem não entende muito isso é o dado do Olabella, que foi até parar na cadeia. Porque o dado do Olabella, na hora que elas estão quentes, o amor floresce. Claro. E florescendo o amor... Floresce outra coisa. Não. Quando o casal está vivendo um relacionamento conjugal, tudo, o casal planeja ter filhos. Claro. E aí, quando os dois estão quentes e o diretor também aquece, e os monitores e as suas válvulas se aquecem também, transistorizadas, nascem os filhos. Olha. E desse calor do amor, nasce o amor e o amor nascem os filhos. E daí, em algum dia, não sei por que, o relacionamento acaba. Mas aí tem que pagar a pensão. É. E aí, quem não paga a pensão, parece que vai na cadeia, doutor Ricardo. Ô, Carlinhos, quem não paga a pensão, depois que ele é intimado para justificar ou fazer o pagamento e não faz um dos dois, ele tem uma pena a cumprir que vai de 30 a 90 dias. Mas ele pode falar para a juíza, eu não tenho dinheiro. É, mas tem um momento próprio para falar. Não na hora que ele está intimado para comprovar o pagamento. E vou te falar com muita tristeza. Mas então o pai pobre vai preso toda hora? Vai. Desde que ele se comprometeu a pagar uma pensão para o filho e não pagou. não justificou. Então, peraí, separou, separou, combina diante do juiz que vai pagar a pensão. Sim. Aí, se não tem dinheiro aquele mês, tem que ir no juiz e falar, doutor, eu estou duro. Tem que justificar, dizer, por exemplo, quem trabalha e perde o emprego, que hoje é uma coisa corriqueira, ele tem que ir justificar, falar que vai deixar de pagar a pensão, porque já não tem mais os rendimentos que tinha antes. E aí o juiz perdoa? Aí o juiz, dependendo da justificativa, o promotor tem que falar também, o promotor pode concordar ou pode discordar. Havendo discordância, infelizmente, quem não pagou vai ficar preso. Agora, o juiz entender que ele está em situação difícil, pode dar um tempo para ele. Pode, pode dar um tempo, pode não decretar a prisão. Agora, se for vagabundagem, ele tiver dinheiro, o juiz manda prender. Na hora. Na hora. Vocês estão vendo o dado do Olabella aí? Uhum. O dado do Olabella ficou dois meses preso. Dois meses preso. Lá em São Paulo. Dois meses preso. Por quê? Porque ele só devia a humilde quantia de pensão de cento e noventa e seis mil reais. É isso aí, a gente quer ter um filho dele. Cento e noventa e seis mil reais. Cidadão Éder, você acha justo prender um homem que deve pensão alimentícia? Não, não acho não. Não acha, né? Não acho não, porque ele, quando estava lá virando os oínhos, ele não pensou nas consequências. Aí é o que eu sempre falo, é a paternidade responsável. É igualzinho animal. Vai, tchaca, 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 segue o caminho, não sabe nem o nome da mulher, não sabe o resultado daquele acontecimento. Para mim, numa boa, com todo o respeito, quem? Sem justo motivo, e eu estou falando justo motivo mesmo. Um exemplo, um profissional liberal que se acidentou e está impossibilitado de trabalhar. Pronto. Isso é um justo motivo. Mas, quem dá comida para macaco, roupa para macaco, quem tem carro de luxo, quem tem apartamento de luxo, ator famoso, 20 namoradas, ator famoso, fuma um monte de maconha, compra um monte de maconha, mas não é traficante. Um cara desse, para mim, um pai responsável, merece, no mínimo, a pena capital. Pena o quê? Pena de morte. Você está... Um cara que não respeita a vida do filho. Pena de morte. Vagabundo do inferno. Eu vou até para o intervalo comercial, vocês ficam com o dado do Olabella aí, eu quero a opinião de vocês no Twitter, no Facebook, o cidadão Éder está pedindo pena de morte para pai que não paga pensão, gente. Pena de morte. Pelo amor de Deus. Dado do Olabella na tela, eu volto já com a opinião das mulheres e quero a sua que está em casa. Até já. Dado do Olabella na tela, já está solto, mas o dado do Olabella, gente, ficou dois meses perezo. Por quê? Por não pagar pensão alimentícia. ele devia 196 mil reais. Ele falou para a juíza que o valor estava errado, que ele não está recebendo mais muita grana, que ele não tem condição de dar para a criança. Está entendendo? E falou para o juíza, pô, que pai que não quer ajudar o filho a crescer, lógico que eu quero, mas o juiz parece que não acreditou, mandou prender. E é a segunda vez já, porque em agosto do ano passado ele já tinha sido preso por não pagar pensão. Está bom? O dado Olabella, que é filho da Pepita Rodrigues, e do saudoso Carlos Eduardo Olabella, um dos maiores artísticos que nós já tivemos no Brasil. Está bom? Está aí. Eu quero saber a opinião das mulheres, Amanda Versos. pai que não paga pensão, tem que ir preso mesmo, conforme diz a lei? Com certeza. Sabe o que eu penso? Eu acho que a única coisa que funciona no Brasil, que é um consenso geral, que a gente já comentou sobre isso, é que a questão da pensão alimentícia e a prisão através disso funciona, realmente funciona no Brasil. Não pagou pensão, vai preso. Eu não iria ao extremo de pena de morte, porque no Brasil a pena de morte é uma coisa muito complicada, porque entra em outras esferas que seriam vários programas para a gente discutir, então eu acredito que não vem em uma penalidade máxima de morte, mas ficar preso por não pagar a pensão, sim, porque na hora de fazer todo mundo quer fazer, na hora de cuidar ninguém quer cuidar. Então fica a dica, faz filho, vai cuidar. E você, Loura e Fabiana? O dado é uma gracinha, né, gente? É uma gracinha, mas eu acho que o que ele tem de bonitinho ele tem um pouquinho de ordinário também, enfim. Eu acredito que é muito importante, sim, cumprir esse tipo de lei, porque senão vai virar mais bagunça do que o nosso Brasil já está, já que, dentre todas as leis que nós temos aí, essa, ao meu ver, é a que mais funciona. E acho que se as pessoas fazem filhos, elas têm condições de fazer, elas têm condições de manter, sim, né? Agora, já uma pena de morte, gente, ai, marido já achei exagerado, sabe? Não sei não. Ele está preocupado com a saúde do filho? Ele está preocupado com a vida do filho? Pensão alimentícia é para alimentos. Ninguém fica uma semana sem comer. Uma semana sem comer, morre. Ele está preocupado se o filho vai morrer? Não está. Então, por que eu vou preocupar com a vida num traste desse? Mas eu acho que talvez... Eu vou te dar uma explicação jurídica. Veja bem, a pessoa para de pagar a pensão por um certo tempo. Sim. Este certo tempo, o filho, ou quem for, fica sem os alimentos, não fica? E essa pessoa não morre. Então, quando você vai executar os alimentos, que para aprender precisa executar, você faz uma execução anterior. E o que a lei quer, a lei não quer que o devedor fique preso, ela quer que ele trabalhe e que ele volte a cumprir com a obrigação. Se ele morrer, a pensão acaba da mesma forma. Então, começa... Você sabe o que acontece se ele morrer? Vamos fazer o seguinte... O INSS vai dar a pensão para o menino. Então, aí fica, resolve. É pesado, viu, mas acontece o seguinte, se começarmos a afrouxar a situação, o que vai acontecer? Aliás, gente, eu que já vivi nesse âmbito forense, décadas, quantas e quantas vezes o marido abandonava o emprego, o emprego que tinha um salário alto, ele abandonava só para falar que não tinha dinheiro para pagar, que foi despedido. Pegava uma carteira assinada mais baixa. Isso aqui, fazia, acontece muito. milhares de vezes, os ingiotas, os canalhas querem atacar a mulher, mas através dos filhos. É sincero, pedem demissão. Agora, na lei penal, também tem a punição, que é o abandono material, né? Mas quase não é usado. Não é usado. Isso seria o correto. O juiz recebeu, viu, que realmente você pediu para poder uma demissão para não pagar a pensão, eu, a minha forma de ver, o juiz da vara de família que está tomando conta do processo da pensão, deveria oficiar a vara criminal, o promotor da área criminal, para que ele movesse o processo desta área contra quem não pegam. Nós já sabemos que no Brasil tem aquelas chamadas leis que pegam e leis que não pegam. Coincidência ou não, as leis que pegam são aquelas que têm punições altíssimas. Por que será? Cadê a mensagem que ele postou depois com o filho? Depois que ele foi libertado, eu mandei tapar o rostinho da criança, apesar de ele ter publicado a foto com a criança, mas não interessa expor a criança. ele escreveu lá, ele publicou no Instagram uma foto com o filho e escreveu, no fim, o amor que você leva é igual ao amor que você faz. É um bom estar de volta e meu amor por vocês só aumentou. Aquele vento que não derruba fortalece. Papai está mais forte que nunca. Contem comigo, sempre. Quero agradecer também toda a energia boa que vocês me passaram. Por isso, nunca me sinto sozinho. Eu amo vocês. Obrigado, mãe. Você é meu chão e minha asa. Não foi fácil. Sem vocês, eu não conseguiria. Deus no comando. Escreveu, dado a labela depois de ser libertado ao reencontrar o filho. Cadê a foto do compadre Washington? Esse moço é famoso, né? É, deu certo. Compadre Washington. Compadre Washington. Tira essa música. Essa música não tem nada a ver com o compadre Washington. Ele cantava essa música. O compadre Washington, ele faz parte do tchan. Do tchan. Do tchan. E o compadre Washington, segundo o nosso querido Léo Dias, o colunista mais amado do Brasil, do Fofocalizando, assim como Rodrigues Corali, O compadre Washington, segundo o Léo Dias, está devendo 14 mil reais de quatro meses de pensão para um filho de 16 anos que ele tem com uma moça. E pode ser preso. Eles ficaram juntos aí por cinco anos com essa moça pai desse rapaz. e após o fim do relacionamento a mulher se mudou para São Paulo com o filho. Segundo o colunista Léo Dias, a moça move o processo aí em função do reajuste no valor. Porque a forma, ela não concorda a forma como a pensão que o compadre Washington tem pago. Além do abandono afetivo da criança há não sei quantos anos. fora esse compadre Washington tem mais nove filhos. Nossa senhora. E aí, vocês acham que o tchan vai tchan-tchan-tchan? Vai tchan-tchan-tchan. É muito tchan-tchan-tchan na verdade, né? Engraçado. Eu acho uma coisa muito interessante que eu quis discutir é assim, eu acredito sim que existem pais que pode acontecer algum problema você ficar desempregado e queria até saber sobre isso juridicamente qual é a postura juridicamente correta nesse caso porque se o pai realmente perde o emprego qual é o tempo que ele tem pra ele poder voltar atrás poder voltar a pagar porque eu acho que o abandono é diferente com relação a esse tipo de situação. O que eu sempre faço é quando algum cliente meu perde o emprego passa por algum algum dissabor eu imediatamente eu aciono a justiça imediatamente eu aciono às vezes há uma redução salarial né? Ele já não ganha porque ele ganhava aí você não pede uma exoneração mas pede uma revisão né? Então se você podia pagar dois salários e hoje não pode mais faz uma revisão tenta acertar em um e meio o que não pode deixar é chegar nesta situação porque eu vou ser sincero com vocês aqui em Belo Horizonte o único local onde recebe os presos por pensão alimentícia é o Seresco e Gamileira e tá lotado tem muitos 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 o Malaquias e o Dutra rebolam com os presos lá por pensão alimentícia porque a lei dá a eles condição de ficarem em outro pavimento então eles não se misturam com os presos comuns com os presos normais é uma trabalheira porque tem que ficar em outros locais os banhos de sol são diferentes né? eles tem talvez um pouquinho mais de regalia porque não são bandidos é difícil e é muito pior e são pra mim são piores que bandidos que o pai que nega o alimento para o próprio filho o filho que ele esforçadamente produziu que que é isso não tem que ter perdão não agora como uma pessoa se propõe a ter nove filhos nove e não tá nem aí há pouco tempo atrás diga-se que passasse uns 20 anos eu assisti aqui na TV Alterosa no jornal da Alterosa o sujeito assim de bracinho cruzado teve uma enchente danada aqui em Belo Horizonte e ele tá lá de bracinho cruzado assim do lado do Ribeirão ali aquele águaceiro passando e a repórter perguntou pra ele o que foi que aconteceu uai construí minha casa aqui e a casa a água levou ele construiu a casa dentro do leito do Rio quando tava seco veio a chuva e levou a casa e aí como é que você vai fazer uai não sei o prefeito não veio aqui até agora eu tô com meus 14 filhos aqui ó não tenho onde dormir hoje que loucura como que o cara faz um negócio desse 14 filhos e fica próximo mesmo sabe por que deixa a Amanda falar ah pois não Amanda por favor sabe que eu vivenciei uma experiência uma vez que eu conversei com uma pessoa que tinha sido presa e saiu e eu falei com ele como é que é lá dentro né como é que foi sabe quem falou que a maioria dos caras que tão presos lá dentro ficam falando assim na hora que eu sair eu vou matar a minha mulher você acredita porque a mulher colocou ele na cadeia eu falei meu filho aí você foi preso por pensar agora você quer ser preso por homicídio quem vai acontecer você é louco feminicídio aí eu plantei pra ele e você vai querer matar a sua mulher eu não nunca mais quero ver essa mulher vou pagar a pensão e vou sumir do mundo e ir direitinho então aí tomou vergonha quer falar o que doutor Ricardo o que eu queria dizer é quando o cidadão falou a respeito desse senhor 14 filhos construiu a casa no Rio que tem 14 filhos cidadão ele é dentro da da realidade que ele vive né ele é um homem que talvez não tenha nenhum tipo de instrução é um homem que acha que a mulher é uma mulher que está aí para parir e vai fazendo filhos 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 falta-lhe cultura falta-lhe condição de vida então eu tenho que respeitar falta-lhe vergonha o trem não vai faltar porque o trem é inerente ao ser humano não aliás vou mais além é a única é a única distração que ele deve ter na vida vai arranjar uma distração mais responsável a criança tem culpa de distração ele não tem cabeça para arranjar uma distração mais mas quem tem cabeça e o cidadão adora e já até citou aqui é o latino o latino o cidadão gosta muito do latino é mesmo até citou um macaquinho dele falecido há pouco faleceu faleceu o macaquinho fez até um sepultamento teve até as honras fúnebres e tudo o que acontece com o latino dá uma latida para vocês verem uma imagem do latino o latino vive com um problema de pensão alimentícia sempre vive eu acho que ele tem mais problema do que canta talvez ele é pai também de nove filhos o latino nove filhos nove meu Deus entre eles entre eles que hoje é festa no apê daí rola o bunda e o filho vai nascer o que acontece entre os casos tem um caso de manhuáçu que rola em segredo de justiça o caso de manhuáçu a juíza ela chegou a decretar a prisão dele mas ele nunca foi encontrado para ser notificado ele vive dando show e etc nunca foi encontrado depois o advogado conseguiu reverter a situação e etc e tal no caso de manhuáçu ele deve 60 mil no caso de manhuáçu tá bom é teria sido uma menina gerada parece que de um encontro com uma fã parece parece que o caso é esse mas rola em segredo de justiça são nove filhos certa vez em entrevista ele foi questionado pô latino um monte de processo pensão nove filhos como é que é a relação sua com as mães desses filhos com os filhos ele respondeu eu tenho uma boa relação com algumas delas outras querem que eu fique bancando elas eu não vou bancar a mulher elas estão querendo é vida boa as minhas custas o que vocês acham? ele tem boa ele tem né tudo em ser de bom ele tem também uma boa memória porque para lembrar das nove mulheres dos nove filhos de cada um cada uma com um é uma confusão né agora dinheiro ele tem né gente vamos falar a verdade que péssimo que ele falou que horror o que ele está falando ele fez o filho agora está falando que as mulheres querem ser bancadas por ele presta atenção fez o exame do DNA é filho ninguém está querendo ser bancado não eu acho que ele quis falar duas coisas separadas doutor Ricardo não sei quero ouvir doutor Ricardo o que você acha do que ele falou o que eu acho é o seguinte a pensão ao filho é devida é ponto a gente não tem dúvida mas às vezes o valor solicitado dá a entender ao devedor a quem vai pagar que ele não está só bancando o filho mas está bancando também a genitora né mas isso é muito simples quando ele for apresentar a defesa ele vai argumentar que o valor é muito acima do que uma criança tem para viver agora não faz nada não aparece não tem condição a justiça não é adivinha a justiça tem que ser adicionada agora o caso dele dele falar assim que quer que eu banque esses famosos aí eles devem muito ser vítimas de chantagem deve ter muita eu não sei se são mães das filhas ou não mas deve ter muita vagabunda que chantageia eles sim para tirar dinheiro deles né e que engravidou até por causa disso também pode ser pode ser pode ser o famoso golpe da barriga às vezes querem engravidar para falar esse aqui é filho do fulano de tal conheço com ele acontece demais acontece demais agora existe uma coisa no direito eu sou fã dos Rolling Stones eu também coitado coitado dele mas acontece o seguinte existe no direito uma coisa chamada sinalagma o que que é sinalagma uma coisa de vulcão é mais ou menos tem aquela tem aquela erupção tem aquilo o sinalagma é quando você tem um contrato de duas partes e a qualquer sinal vai cair uma lágrima não às vezes cai até uma chuva é equilíbrio o que que acontece é bom para ambas as partes os dois ali os contratantes então o que que acontece tem que pensar se esses caras acham que as mulheres estão querendo dar o golpe da barriga que as mulheres estão querendo ter filho com famosos tem que pensar também que naquele momento ali eles tiveram um momento de júbilo de prazer que só aquela mulher proporcionou então foi bom para ele aquele momento vai ser bom para a mulher lá na frente então não me venha com essa conversa afiada principalmente então o Laquino está errado a criança não tem nada a ver com isso seria um prazer de 30 segundos para um problema de 150 anos tem gente que paga milhões e milhões de dólares 30 segundos 30 segundos com um problema de 150 anos o cara famosésimo que hoje é senador da república ficou preso 24 horas o Romário o Romário ficou preso 24 horas em 2009 porque ele não tinha pago a pensão para a Mônica Santoro lindíssima Mônica Santoro lindíssima tem dois filhos com ela a Môniquinha e o Romarinho e na época parece que ele estava devendo 89 mil 90 mil reais ele ficou 22 horas na cadeia se não me engano e fora os dois ele tem mais quatro filhos se não me engano o senador não tem quem pague para ele e aí ficou 22 horas resolveu aí está com a vida tranquila e tem outro detalhe muito importante nos processos de pensão a hora que a pessoa fica sabendo que vai sair o mandato de prisão o dinheiro aparece num toque de mágica prendeu pegou o cara de manhã pegou o cara tarde meia hora uma hora o dinheiro aparece os magistrados parecem que fazem um curso de bruxaria né por aí a palavra mágica assim espécie se mandar de prisão incontinente ah mas aí é ótimo o dinheiro brota ai de você não assumir o nosso filho marido eles não seguram o dinheiro na hora da prisão eles não seguram o dinheiro eu ganhei 5 com o tio 2 com o primo 500 com a tia 800 com a mãe faz o bolão e o dinheiro brota é igual quando está no flagrante você tomou um flagrante o dinheiro não segura mas eles vão ter que segurar o tchan né porque os tchan eles vão ter que segurar em homenagem aos pais presos então para animar um pouco por favor por favor você não está enganado essa moça que está aparecendo é a Carla Pérez a outra não é a Sheila Carvalho essa é a primeira integrante do tchan chamava-se Débora Brasil quando eu era um jovem carrinho ela parece que é uma moça que apresentava por exemplo gente eu queria dizer para vocês que é chegado um momento uma música agora eu gostei de uma música até de emoção porque é chegado um momento importante do programa eu até me emociono quando eu falo desses jovens meninos que brilham hoje eu queria antes de mais nada até mandar um abraço botar até meus óculos aqui para o Ramon lá da Emerique Bia para o Juan Carlos que é filho do Ramon para os coleguinhas de escola do Juan Carlos o Arthur Cirino o Guilherme Araújo o Ana Clara Dias e a Sofia Rodrigues porque essa meninada briga e sábado passado o Raul Gil me ligou me ligou de manhã ali aquela voz que parece o Capitão Caverna e o que que foi Raul Carlinhos você vem assistir meu programa hoje eu falei Raul eu assisto todo sábado e falou veio um menino participar do meu programa hoje veio um menino aí de contagem contagem aí em BH eu falei não contagem é em contagem BH em BH contagem contagem ele falou não é contagem não é em BH eu falei não contagem é do lado eu falei desculpa está desculpando veio um menino de contagem participar do meu programa mas um menino bonito mas um menino bonito a mulherada que queria casar com ele diz que arrebentou os corações diz que pode ser eleito até o menino mais bonito do Brasil diz quem falou foi o Raul Gil tanto que ele falou pra mim que já ligou pra Silvia Abrava Anel pra Silvia e o menino talvez seja contratado face a beleza do garoto para trabalhar numa das novelas do SBT então eu pedi autorização pro Raul só pra mostrar o trechinho do menino no palco com ele que eu quero até a opinião da Amanda Amanda que é uma moça bonita entende de homem bonito porque o menino é realmente bonito e esses jovenzinhos eles não são grosseiros igual nós era na minha época do Ricardo do Ed os homens eram tudo feios esses meninos hoje são bonitos os cabelinhos bonitos as coisas então ele falou Carlinho nunca vi um menino tão bonito no meu programa então por favor mostre o menino de contagem que foi ao programa do Raul Gil você nasceu em contagem? eu sou de contagem em Minas Gerais é, tu faz show lá não faço shows de contagem e o povo te aplauda e gosta não fica não, o pessoal gosta o pessoal tá acostumado já com drag queen é, muito bem a galera hoje em dia tá bem mais respeitado né graças a Deus vale a pena fazer sim, vale a pena você faz muitos shows então sim, faço tanto aqui em BH e atualmente eu moro na Itália e tô fazendo shows lá também você mora onde? na Itália volta um pouco a fita bonito o menino ou a Amanda? eu agradei agradou? volta a fita bota o menino na tela pra Amanda poder ver de frente né porque senão ela fica de costas na televisão dá pra botar em dois quatro? olha lá olha eu pra mim tá aprovado pegaria? pegaria namoraria? namoraria namoraria sim o que você achou mais bonito no garoto? sorriso sorriso bonito? aham sorriso bonito? eu conheço sorriso também eu já vi ali em outras bandas já vi e vocês gostaram do menino? vocês acham homem bonito? não não acham bonito não que isso doutor eu acho homem bonito sim e é um rapaz muito belo um rapaz muito belo eu queria dizer pra vocês que o rapaz foi lá participar do concurso de drag queen foi participar do concurso de drag queen então depois que ele conversou com o Raul Gil o rapaz foi trocar de roupa foi trocar de roupa drag queen troca de roupa né Gui? sim sim tem que se montar fala se montar a gente fala se montar se montar se montar dá pra dividir tela da Gui com esse rapaz aí? dá pra botar os dois? que coisa né? o garoto meu diretor tá falando o que foi? o garoto é a Gui Lore o garoto é a Gui esse menino? esse menino é ela sem roupa de mulher? vocês estão de sacanagem comigo isso aqui é um programa decente vocês estão tirando onda comigo vocês estão tirando onda comigo? eu não acredito não o que é isso? esse menino do Raul Gil que me ligou é a Gui? de peruca? uma peruca curta é uma peruca curta Carlin olha lá está na moda você está de brincadeira é você esse menino? é peruca curta olha lá é uma peruca curta gente ali eu estou maquiada de homem por favor é você esse menino? sou eu esse menino? mas você é homem ou mulher? você falou maquiada de homem? é porque gente eu sou uma menininha você é menina? eu sou uma menina olha e aí você foi no programa do Raul Gil vestida de menino eu tive que sabe me vestir de menino porque eram regras do programa aí eu tive que entendeu? e as meninas ficaram apaixonadas por você? prefiro nem comentar essa parte estou uma loucura porque é assim a gente aparece primeiro igual você tinha falado antes que nós aparecemos primeiro de menininhos rapazinhos depois a gente aparece montada mas né as pessoas acham que a gente desmontada é muito feia né bom e disseram que eu era bonitinho eu agradeço minha querida Amanda pelos elogios não agradeço o meu marido Éder porque eu acho que ele nunca me viu assim mas enfim eu estava de menininho gente menininho sou aquilo ali foi bom foi legal eu gostei gente do céu como você é diferente mas você é um menino bonito eu sou gente agora gente o que aconteceu o Raul convidou o Raul convidou a Gui para fazer um show vamos ver um trecho do show da Gui lá no Raul Gil que legal o Raul convidou o Raul convidou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espetacular e vou te falar, Gui, só conheci outra mulher linda como você assim, Catherine Deneuve. Ah, que linda. Espetacular. O show foi um sucesso, a apresentação foi um sucesso. Quero ver a hora da revelação do resultado. O que que deu? Ela perdeu ou ela ganhou? Deixa eu ver. Ela teve 62% dos vozes, ela massacrou as outras lá. Parabéns, Gui. Eu fiquei emocionada. Bom, eu queria muito dedicar essa vitória aqui aos meus amigos aqui da bancada de TV Verdade. Obrigado. Que depois que eu comecei a participar desse programa tão familiar, tão bacana, eu tive essa abertura com vocês e tudo foi acontecendo, graças também a isso. E eu só agradeço, primeiramente, a todas as energias positivas que vocês jogam em mim, que eu sei, eu sinto toda vez que eu estou aqui no programa. Ao público que votou em mim, que gostou do meu show, que eu faço um show muito familiar, para as pessoas perderem esse preconceito da drag queen, da travesti, da transexual. Que nós podemos, sim, fazer show para a família, num programa familiar, como o programa do Raul Gil. E está me abrindo muitas outras portas e eu fico muito feliz. Muito obrigada pela homenagem. Eu não sabia, me pegaram, desprevenida e eu não gosto de curar, porque borra maquiagem. Gente, e só para vocês saberem que quando a gente fala dos artistas, né, a Gui, ela é uma artista, ela é professora de dança. Ela acabou de ganhar um concurso internacional em Milão, de dança. Então é uma grande profissional que merece todo o nosso aplauso. Obrigado. Feito! Como diria o doutor Ricardo, oxalá, 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 venham coisas boas para essa artista. Oxalá é quem mesmo, doutor Ricardo? Eu não programo do outro fiquei confuso. Oxalá é Jesus Cristo? Isso. No candomblé ou na umbanda? Na umbanda. Na umbanda. Na umbanda. E essa é a representação de oxalá? É candomblé, eu não entendo. Isso é candomblé? Isso é oxolufão. Isso é candomblé. Oxalá mais velho. O quê? Oxalá mais velho, eu conheço tudo de candomblé. É assim? Você é do candomblé? Sim, sou do candomblé. Então isso aí é? É o oxalá mais velho. Isso aí quer dizer, isso aqui é? Sim, é um oxalá mais velho que a gente fala. Oxolufão. E ele é o quê? É uma divindade? Ele é uma divindade africana, assim como muitas outras. São 16 divindades aqui do Brasil que nós temos. E esse é o mais velho, um dos mais poderosos, vamos dizer assim, que é o oxalá, que é sincretizado na igreja católica como Jesus Cristo. Então, no candomblé, o oxalá também é Jesus ou não? No candomblé, sim, mas isso é mais um sincretismo. Na verdade, a gente fala de sincretismo religioso quando os africanos não tinham condições de exercer a sua religião. A liberdade. Exatamente. Então eles tinham que sincretizar os orixás deles com outras imagens aqui dos brancos, né? Vamos colocar assim. Então eles colocaram o oxalá como Jesus Cristo, assim como tem outros. Tem Iemanjá, tem Oxum, tem Oxóssi, tem vários que são sincretizados com os santos da igreja católica. Amanda, você é do candomblé também? Eu sou adepta a todas as religiões. Adepta, eu acho sensacional. Você é total flex. Eu sou, sabe por quê? Eu acho que não existe limite para a gente acreditar em questões religiosas, né? Eu fui criada dentro do catolicismo, mas eu me identifico muito com o espiritismo, o candomblé. Eu acho muito legal. Então, assim, cada vez que eu descubro mais coisas, eu me identifico e apaixono mais mesmo por esse tipo de religião, porque eu acho muito interessante. Você sabia que Oxalá era Jesus? Sabia. Um pouquinho eu entendo, porque eu convivo, eu conheço algumas pessoas, um pouquinho, um pouquinho eu entendo. E Ogum? Tem Ogum aí? Ogum é o quê? São Jorge. Ogum é São Jorge? São Jorge, isso. Ogum Deus do Ferro. E qual a característica do Ogum? Ogum é o orixá do ferro, né? Dos caminhos também, do ferro. De todos os ferreiros, vamos colocar assim. É Ogum. Ogum é um orixá muito conhecido no Brasil, muito cultuado no Brasil também. Na Umbanda também é São Jorge. Muito bastante, sim. São Jorge. Então, aí é igual. Na Umbanda também é igual. Usa azul, né? Principalmente no Canomblé. Ogum é azul. Ogum usa azul, mas, por exemplo, na Umbanda tem algumas qualidades, nós falamos de qualidades de Ogum, que usam verde também. Então, depende do lugar que você está. E Iemanjá? Você falou Iemanjá. Iemanjá, Senhora das Águas Salgadas. Muito conhecida no Brasil também, muito famosa. Aliás, eu acho que é a orixá mais famosa que nós temos no Brasil. É a mais cultuada por causa do mar, né? E é sincretizada dependendo da religião com Nossa Senhora da Conceição. Depende do tipo de Canomblé, se é Umbanda, se não é. Na Umbanda, Iemanjá é a rainha das águas, né? A rainha dos mares. Sim. Mas das águas salgadas. No Candomblé, ela é a rainha das águas, mas é das águas doces. Ah, sim. No Candomblé também tem a Oxum, que a gente fala que é a rainha da minha mãe. Lá no Candomblé é a água doce. Vai ser a rainha das águas. As imagens dos orixás estão na tela. Tem muita gente perguntando, se vocês quiserem comentar. O Josias Dias está mandando um alô para nós aqui. Ele falou que Divinópolis inteira está ligada no TV Verdade. Para a gente mandar um abraço. Josias de Leuza. Um abraço, Josias. Lídia Marques. Para vocês saberem aí, vocês são tudo burros, gente. Diz uma palavra, já quer dizer que é 10%. Lucas Daniel perguntando para vocês. Afinal, eu quero que vocês respondam. Macumba é pecado? Macumba é um instrumento musical, meu amor. Vai se informar. E quem toca é macumbeno. Pois é. Mas acontece que ele falou. Os perguntos daqueles trabalhos da encruzilhada. Ele está falando na linguagem coloquial. Na linguagem mais que coloquial. Naquele que vê na rua. Ele vê, por exemplo, um despacho. O chama de macumba. Ele vê aquele bó. Trabalho é despacho. Oferendas, gente. Vamos falar. Oferendas. É oferendas. É disso. Essas oferendas. Essas oferendas o público maior chama de macumba. Que vem exatamente dos macumbens. Não é pecado. Para se comparar dentro das outras regiões. Por exemplo, como o cristianismo. É pecado, sim. Porque está sendo... O evangélico também. Exatamente. Para o evangélico. Para os cristãos. Eu falei cristãos. Inclusive, até recebi uma mensagem ontem da Camila Barbosa. Muito obrigado, viu Camila. É uma mensagem maravilhosa. Ela ensinando, sim, que todo mundo que está na Umbanda ou no Candomblé reza e faz oração para o diabo. E me deu razão naquilo que eu falei. Ela falou que eu discordo completamente. Eu não conheço nem sequer esse diabo que vocês falam, gente. Faz explicado, senhora. Você reza para o diabo? Não, de forma alguma. Eu ainda macho mais. E eu ponho você sentada do meu lado? Não. E só se eu for o diabo em pessoa, né, gente? Porque eu rezo para isso, não. Eu nem conheço. É um diabo bonito? Obrigado. Gente, olha só. Não existe isso. Isso aí é um pouco de ignorância das pessoas que não procuram saber, não procuram conhecer. Eu acho que a base do conhecimento realmente é você ir, você procurar, você conversar com as pessoas que são dessa religião, né? Porque não tem nada disso. Ninguém está cultuando o diabo, não, gente. Para com isso. Amanda, você já tinha ouvido isso, Amanda? Você já tinha ouvido isso? Rezar para o diabo? Não, eu também estou aqui perdida porque eu nunca ouvi isso, não. Eu chamo isso, gente, de falta de conhecimento. Exatamente. Falta de conhecimento. Dentro do que ela me explicou, tem fundamento. Dentro do que ela me explicou, tem fundamento. Porque aqueles que não seguem o cristianismo, são os anticristos. Quem, quem, quem? Quem? Se você é na tua, Luma. Quem fala anticristo? Nós tivemos a oportunidade de trazê-lo no programa, que é o Toninho. Toninho do diabo. Esse é o cultur. Ele era o adorador do diabo. Então é uma questão de declarar. Todas as religiões adoram Deus. Não, não, não. Existe sim. Existe sim. Ô, gente, estão perguntando a promoção, vou sortear agora. Aqui é o show de lutas amanhã à noite lá na Esplanada do Mineirão. O maior show de lutas, um dos maiores do mundo. Brave. A liga que vem do Bahrein direto para Minas Gerais. Na luta principal, o nosso grande Lucas Mineiro com Luan Miao. Dois cinturões em disputa. Lutas a partir de oito da noite na Esplanada do Mineirão. Os ingressos estão à venda no site Simpla, mas você que ligou a semana inteira aqui para o TV Verdade, agora vai ganhar o seu ingresso. Atenção, porque os dois ganhadores da semana, e que amanhã à noite estarão lá na Esplanada do Mineirão, tem os telefones com o final 75-76 e o outro telefone com o final 85-10. Repetindo, os ingressos da mão da Gui irão para a sua mão depois do meio-dia. A produtora entrará em contato. Final de telefone 75-76 e 85-10. Na sua tela, Pombogira, Zé Pelitra e Xucadeira. Porque o povo está interessado mesmo. O povo gostou. E a Elianay diz aqui. Pombogiro, Carlinha. É Pombogiro, demônio. Não tem sexo. Lucas 15 fala dos 10%. Não entendi. Rômulo Márcio. Bom dia, Carlinha. Minha pergunta é... Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu para levar os pecados. Então, por que existe pessoa doente? Pai de santo, esse pai de santo que foi aí no seu programa, deve estar falando do Babalorixá. Pode ser. Não cultua o candomblé legítimo. O candomblé legítimo não existe Pombogira feminina. No candomblé legítimo se cultua o orixá Pombonigila. O mesmo Exu masculino. É outro nome. Esse aí nem apareceu. É porque, na verdade, não tem o certo e o errado, gente. São várias ramificações do candomblé. Assim como tem ramificações da Umbanda, da Quimbanda. Então, a gente não pode julgar e dizer que uma coisa existe e uma coisa não existe. Porque hoje, Carlinho, é assim. A cultura foi se mesclando. Então, aquelas pessoas que cultuavam somente o candomblé, que dizem respeito mais aos orixás do que às Pombagiras, aos Exus. Então, elas acabam se mesclando também e fazendo essa miscelânea de cultura. Então, a gente não pode falar que não existe em um lugar e existe no outro. Isso é normal, gente. O Célio de Carvalho falou, esse pastor, esse programa de ontem, Carlinho, foi ridículo. Falou mal da cultura africana, esse pastor caipira. Aí é a sua opinião. Cleide Rodrigues, a Bíblia diz, a minha fé te basta. É só crer em Jesus, quem tem fé nele, livre a Bíblia. Dilene Rosa Campos, senhor Carlinho, o programa está cada vez melhor. Aleluia. Este assunto é muito importante para todos. Continua porque vai sempre ter audiência. Ô, Dilene, não é nem audiência que nós buscamos. Nós buscamos é conhecimento, é aprendizado, é dividir informação com as famílias mineiras. Obrigado pela sua mensagem carinhosa. O povo só desce a lenha em mim aqui. Geisa Sabino, mais um, mais uma vez. Servo de Deus, sempre servo. Demônio é demônio. Zé Pilintra, oração com feitiço. Não entendeu. Camila Renato. Carlinho, fala para esse pastor que Deus é um só, não importa o nome e a crença. Adoro vocês. Stefano Kleber, bom dia, Carlinho. Tira esse pastor daí que está passando vergonha. Flávio Lima, desculpe, Carlinho, mas infelizmente os pastores que estão indo no seu programa não estão dando conta do recado. E estão envergonhando o povo evangélico. Eu, por exemplo, não me sinto representado por esses caras. Por isso, abri mão do cargo. Flávio, quero deixar claro para você que esse programa é aberto a todos os pastores evangélicos. Nós temos uma lista com mais de 300. Já vieram aqui os maiores pastores que nós conhecemos. Jorge Linhares já teve nesse programa. Valadão já teve nesse programa. A filha do Valadão já teve nesse programa. A menina Ana Paula. O André Valadão já teve nesse programa. Grandes pastores, muito respeitados. Mas eles têm uma agenda muito atarefada. Então nós recebemos outros pastores todos. E os pastores mais solicitados por vocês são os que mais vêm. E aí se você critica, você pode sugerir também um pastor. E a gente vai chamar também. Agora, todo mundo gosta e desgosta. A gente respeita. Tá bom? Muitos jeitos aí. Lucélia Gomes, bom dia meus amigos. Só existe um Deus. Esses deuses aí que vocês estão mostrando aí. Orixá e tudo aí. Isso aí é tudo demônio para enganar os outros Guilórens. Gente, amiga, vai estudar um pouquinho. Vai se informar. Fica assim não. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero a mensagem final. A mensagem final de Guilórens, a mais nova namorada de Raul e Geu. Gente, como vocês são fofos comigo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para eu poder estar aqui com vocês. Compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Um pouquinho do que eu acho, do que eu acredito. Obrigado, bancada, mais uma vez pela parceria de estar aqui com vocês. Foi um dia realmente muito emocionante. E que Deus acompanhe a vida de vocês. Porque sim, eu também acredito muito em Deus e tenho Ele no meu coração. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Sucesso sempre para você e para a minha querida. Manda verso. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, bancada. Foi sensacional. Obrigada, gente. Estamos juntos. Essa quinta-feira é linda. Amanhã é sexta-feira. Final de semana começando a todo vapor. Vamos juntos e vem para o mundo verso. Vem para o mundo verso. E vai para o mundo web. É isso aí, Carline. Mas só arrematando o programa de hoje, eu acho o seguinte. Fazer amor, sexo é muito bom. Mas sempre com responsabilidade. Responsabilidade acima de tudo. Porque tudo o que fazemos nessa vida tem consequência. E se fazemos coisa boa, consequência boa. Fazemos coisa ruim, consequência ruim. Tome, tento. Tome, tento e juízo. Viu? Quero mandar aqui um grande abraço, Carline, para a Márcia Vilas Boas, lá do Bairro da Graça. E também do Bairro da Graça, o Jarbas e o Nilo. Tem um bar lá tradicionalíssimo, sensacional, bar dos esportes. Para o Eugênio, a esposa dele, a Glaucia, a Dona Geralda. O Eugênio é do jornal Tribuna da Cidade Nova. E o Eugênio é um cara sensacional, pessoa muito querida. Também para o inspetor Marinho, o inspetor da Fiscalização de Trânsito, da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Pessoa que conheci, tive muito prazer em conhecer. Pessoa muito querida também. Também o subspetor Douglas Oliveira, lá da Guarda Municipal. E, aliás, todos os fardas azuis, né? Pessoal finíssimo, mas finíssimo mesmo. E também para o Tafarel, o taxista que me trouxe aqui outro dia. Tafarel é uma pessoa sensacional. E para o Vars Ferreira Dias, lá do Cidade Nova. Um abraço pra vocês. Doutor Ricardo. Antes, eu preciso mandar uns abraços. No evento que nós tivemos ontem... Antes de ontem? Antes de ontem, sim. Não sei o que você vai falar. Eu fui, eu estive, eu estive com três pessoas que me pararam, me abordaram e se dizem fã incondicional do TV Verdade. Que bom! Fiquei muito feliz pelas palavras que foram nos dirigidas. Então, eu não posso deixar de retribuir através do meu abraço e gostaria de falar em nome de todos da bancada. Adiram, adiram. Para o senhor Wellerson Silva, do bairro Buritis. Para o senhor Cleiton Freitas, de Onça do Pitangui. Oh, beleza. E para o Lucas Coimbra. Muito obrigado pelas palavras e continue nos prestigiando. Olha, pensão alimentícia é um negócio muito sério. O menor, ele precisa sobreviver. E não é através de canalice, através de vagabundagem, que um filho vai ficar sem os seus alimentos. Senhores pais, senhores devedores de alimento, cumpram com a determinação, porque senão é cadeia. Bem feito. Obrigado Ricardo, obrigado Amanda, obrigado Gui, obrigado Éder. Eu que agradeço, cara. Gente, vamos nos concentrar, por favor. Vamos nos concentrar. Candomblé. Exu Caveira Zé Pilintra Bombugira Jesus Iemanjá Ogum Oxalá E aí? Qual o significado de tudo isso? Eu vou falar mais pra vocês. Eu vou falar mais pra vocês. Tira essa música. Hoje à noite. Quando bater meia noite no relógio. Eu quero saber qual será o mistério da meia noite. Mistérios da meia noite que voam longe. Porque amanhã é sexta-feira. Porque amanhã é sexta-feira 13. De olhar debaixo da sua cama. É dia e noite de lobisomem. A sexta-feira 13 está chegando. Mistérios da meia noite que voam longe que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, e vai, e foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Eu vou falar mais pra vocês. Eu vou falar mais pra vocês. Eu vou falar mais pra vocês. Eu vou falar mais pra vocês.